Salve, salve galerinha! Léo Andrade aqui na área novamente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira impressão que eu tive de Lisboa em Portugal e roda a vinheta! Bom pessoal, esse vídeo aqui é um pouco diferente, então eu peço até perdão se o som não estiver legal, se a iluminação não estiver legal, se alguma coisa não estiver legal, eu peço perdão. Porque eu ainda estou me adaptando aqui, e é justamente isso que eu vim falar, um pouco da experiência para você que está pensando em sair do país, tá? No meu caso, eu vim para Lisboa, estou em Lisboa, tá? E eu cheguei numa época ruim, cheguei numa época muito ruim, eu cheguei em junho agora, né? Hoje é dia 16, né? 16 de junho, e eu estou gravando esse vídeo, mas eu cheguei aqui no dia 7 de junho. Dia 7 de junho eu cheguei em Lisboa, e aí como é que eu fiz? Eu reservei um quarto no Airbnb, né? Por nove dias. Então começou no dia 7 e termina hoje, dia 16, é por isso que eu quis gravar aqui antes de eu sair desse quarto. E aí toca a procurar um lugar para morar. E aí casa com um mês ruim, né? Que vai entrar no verão agora, julho é verão, e aí é temporada na Europa. Então toda a Europa viaja, e muita gente vem para Portugal, né? Porque é um país bonito, tem muita coisa histórica, então é um país muito bonito. E aí Portugal fica difícil de você se hospedar, né? E além disso, está muito difícil, além de qualquer outra coisa. Porque tem muita gente migrando para Portugal, para poder sair da Venezuela, para poder sair de países da África, para poder sair do Brasil. Então tem muita gente vindo para Portugal, é um país onde o custo de vida é baixo, mas os salários também são mais baixos por conta disso. Mas o problema está sendo o aluguel. Aqui eles chamam de arrendar, né? Não chamam de alugar, eles chamam de arrendar. E aqui o arrendamento está muito difícil, o pessoal está metendo muita faca no arrendamento, ainda mais nesses meses. Então a dica que eu dou para você que está vindo, comece a pesquisar, não venha simplesmente por vir. Vamos falar assim, não meta o louco e venha, porque você pode ter problemas, pode sofrer um pouco. O que está acontecendo aqui, estão pedindo fiador e estrangeiro não tem fiador. Aí na troca de fiador eles pedem calção, eles pedem 4, 5, já havia até 12 meses de calção. Então imagina, pega um apartamento aí, vamos supor de 600 euros o arrendamento, você vai ter que dar 12 meses aí, adiantado. Então é um dinheiro que você precisa trazer e se você vem do Brasil aí fica complicado, porque a conversão do euro está puxada, está bem puxada. Então se programe, não venha que nem um doido aqui, porque você pode se arrepender nessa tua escolha. Falando de mercado de TI aqui, mercado de TI está muito aquecido, porque a proposta do canal é falar sobre tecnologia de uma forma de um todo. Mercado de TI está muito aquecido, muito aquecido aqui. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei no dia 7, eu já cheguei com, já vim com um contrato assinado. Mas eu cheguei no dia 7 e aí alguns dias depois eu entrei no LinkedIn e mudei, que na minha residência do Brasil eu coloquei Lisboa. E aí todos os dias eu recebo propostas, todos os dias eu recebo. Ontem, na sexta-feira, eu recebi duas, para vocês terem uma ideia. Então está vindo muita proposta, porque as pessoas estão, as empresas estão vindo para Portugal, porque é um lugar mais barato. Então elas estão investindo aqui para poder ganhar mais, isso é normal, isso é óbvio. Então para você que é de TI, é uma oportunidade legal. Não fique achando que você vai vir para Portugal para ganhar dinheiro, você vai vir para ter qualidade de vida. Vai viver bem, mas não vai ganhar risco de dinheiro como alguns outros países da Europa. Então não é o melhor lugar para você ganhar dinheiro. Mas se você tem uma família, uma esposa, um filho, aí é um lugar muito bom. Só que, pelo amor, não venha na doida. É muito ruim, é muito perigoso, porque você vai ter muita dificuldade para alugar, você vai ter muita dificuldade para se ambientar. Diz que existe um certo preconceito entre linhas com brasileiros. Eu ainda não vi, tá? Não vi. Mas também eu sou suspeito porque eu tenho a cidadania e aí falam, ah, porque você tem a cidadania. Então quando você fala que tem a cidadania, o pessoal já te trata como cidadão e é por isso. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando, mas eu não vou falar que isso é verídico, porque não passei na pele por isso, tá? Então não convém eu falar que isso é verídico. Mas não venham assim, ó, vou tacar o pé do Brasil e vou embora vendo tudo. Não, não façam isso porque é complicado. Portugal tem seus problemas e, mas isso eu vou falar em outros vídeos, outras impressões que eu tive. Beleza? Aí para vocês terem uma ideia, eu falei que eu aluguei o Airbnb por nove dias e eu precisava de um outro lugar. Eu queria um apartamento já. Só que chegando aqui, eu tenho uma prima da minha mãe que mora aqui, porque minha família é toda portuguesa, por parte de pai e de mãe. Aí tem uma prima da minha mãe que mora aqui, trabalha com imobiliária. Ela falou, ó, Léo, não procura apartamento agora, esquece apartamento, porque a gente está em meio de temporada entrando, é junho, julho, agosto. Então lá para setembro vão começar a aparecer mais apartamentos a preços melhores, porque agora você só vai encontrar apartamentos com preços altos, tá? Então ela falou, ó, espera para depois você poder ver apartamento. Ela falou, ó, faz o seguinte, aluga um quarto, aluga um quarto por mais tempo e aí fui eu atrás do quarto. E por uma sorte da natureza eu consegui achar um quarto bem rápido, bem rápido, num preço razoável. 280 euros o alugado quarto de uma casa que tem três quartos. E por coincidência o apartamento é de uma brasileira. Ela não ia alugar e acabou alugando. Eu dei muita sorte, na verdade, porque eu tentei vários outros e não estava conseguindo, tá? Então até isso está difícil, até quarto. Quarto principalmente está difícil porque vem muito turista para cá nessa época. Então eles alugam os quartos para economizar que sai mais barato do que um hotel, né? Então eles acabam fazendo isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu só queria dar uma visão geral do que está acontecendo aqui em Portugal. Hoje, então, logo mais eu estou de mudança para outro quarto, que é em Odivelas, é uma cidade vizinha aqui de Portugal. Mas tem a estação do metrô. Na verdade não falam-se metrô aqui, falam-se metro, né? Que é uma abreviação de metropolitano, que é o nome da empresa. E é isso, tá? Não deixe de dar seu like, inscreva-se no canal, se tiver perguntas sobre Portugal, põe aqui embaixo, coloque as perguntas. Eu vou estar respondendo aos poucos, eu vou fazendo vídeos e aos poucos eu vou trazendo mais vídeos, passando tanto a impressão na vida de Portugal, como também na carreira de tecnologia em Portugal. Mas isso são coisas e assuntos para os próximos vídeos. Beleza, galerinha? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho